O Chile também enfrenta mazelas sociais e pessoas que convivem diariamente em situação de vulnerabilidade social. Delegado dos Irmãos Provinciais Maristas no Chile, Patrício Pino Medina coordena no país andino fundações e 12 colégios. Os locais onde decidimos marcar presença são locais que estão nos últimos lugares das pesquisas que o governo faz sobre qualidade de vida e qualidade social no Chile. Aí entram casos de estrutura física das habitações, as distâncias, das moradias em relação aos postos de trabalho, a questão da saúde, do saneamento básico. Enfim, são lugares onde há muita droga, famílias desfuncionais, pouca qualidade e nas casas, muitos que obtêm um pouco mais de recursos financeiros vão embora. E é para esta turma que o Irmão Marista quer despertar uma cultura vocacional, um sentido para a vida. Deus tem um sonho para cada pessoa, creia nele ou não creia, qualquer um pode ser canal da comunicação de Deus, não crentes, agnósticos ou até alguém com muitos problemas. Tudo pode chegar ao coração e fazer sentir uma provocação para fazer algo por determinada situação. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.